Música Natal e Ano Novo vindo aí, segurança para a família. São as palavras do Paulinho aqui da Autolins.com. Vem para cá que você vai fechar um excelente negócio. Com certeza você vai comprar a sua caminhoneta. Não importa se é zero quilômetro, uma semi-nova, se é uma utilitária, se é uma dupla. Olha aqui um exemplo, uma dupla. Que rãs é bonita e conservada, hein Paulinho? Zero quilômetro, 2011, com airbag 4x4, sabe quanto? R$ 78,900. Olha que preço caprichado, hein? Menos do que acha em concessionária, né? Você quer uma picape 2011, essa é gasolina, não é diesel. R$ 2.011, R$ 44,900. Bom preço também, tem muito mais. Aliás, tem caminhonetes aqui para todos os bolsos e para todos os gostos. É só você vir para cá e escolher. Usa seu 13º que também dá. Exatamente, traz o cartão de crédito que nós aceitamos como entrega. Aceitamos seu carro. Aqui você vai comprar sua caminhonete. Autolins.com ou ligue 3261-6300. 19 anos aqui, na BR-277, saída para o litoral. Não vou perder o negócio. Quer vender, quer trocar? Aqui tem! Autolins.com